Bom dia! Vem, Betinha, ganhamos! Betinha falou, ah, ganhamos, né? Foi meio xoxo, mas ganhamos. Tava xoxo, não tava, gente? Por quê? Peraí, já vou falar. Antes, vamos pimbar. Então, pimbando aí, pimba bastante, gente. Pimba, porque ontem não entregou e nós ficamos, né? Por que eu tô assim, Betinha? Por que eu tô assim, com esse modelito? Uai, o Elton Juno faz o show de roupão? Por que eu não posso fazer o top 5 como eu quero? Betinha falou, é, que você não é o Elton Juno, né? Não, só Márcio, ponto. Vamos lá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, é o seguinte, gente, o jogo ontem foi xoxo, não foi? Tava meio xoxão. Será que é falta do Neymar? Todo mundo falou, é, sem o Neymar, sem o Neymar. O Neymar, gente, acho que põe uma energia, não sei. Ontem tava todo mundo meio assim. Brasil ganhou, Casimiro, aliás, ontem foi o dia dos Casimiros. O Casimiro, que fez o gol, tem aqui o Casimiro, obrigado, Casimiro, porque tava difícil, né? Ontem eu nem assisti, na verdade, falar a verdade pra vocês. Não deu nem tempo, porque eu tinha que trabalhar. Betinha falou, é que a gente não ganha gol de jogador de futebol, então não dá tempo, né? Então, mas eu fiquei sabendo, assim, fazia gol, 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 tá? E aí o outro Casimiro, aquele youtuber, inteligentíssimo Betinha, tá vendo? Que comprou os direitos da Copa pra internet? Tá tendo quase mais audiência do que a Globo. Tá, meu bem. Aí o povo ainda não tá dando atenção pra internet. Acorda, meu povo. Aí, gente, todo mundo falando assim, ai, o Casimiro, agora o Casimiro jogador, né? Que ele comprou relógio, que ele tava com relógio de um milhão, que ele comprou carros de três milhões. Gente, o cara jogava aqui no Real Madrid. Foi pro Manchester United, lá, parça do Cristiano Ronaldo. Vai fazer o quê que o dinheiro? A Betinha falou, guardar pra levar no caixão? Não, tá certo ele, né? Por falar que tá certo ele, sabe aquele homem que invade a Copa, aquele influenci italiano que invade as Copas? Invadiu ontem o jogo lá no Catar e fez todo aquele barulho. Só, gente, que esse cara é muito corajoso, a Betinha falou. Porque no Catar, podiam catar ele e ele nunca mais sair. Será que vai ficar por isso mesmo? Será que vai ficar? Ah, Betinha, Betinha, vou duvido. Duvido que fica por isso mesmo. Por falar em duvido que fica por isso mesmo, Portugal também ganhou. Ai, ontem o dia tava bom pro nosso lado, hein? Portugal ganhou. Agora, já pensou, gente, num jogo final entre Portugal e Brasil? Pra quem se torceria, Betinha? Betinha falou... Pra onde a gente tem mais seguidor? Betinha, sua falsa! E o Richarlson que falou que pegava ou vai pegar a Anitta? Betinha falou que não duvida nada. Não duvida nada. A Anitta ainda não respondeu. Porque acho que ela ainda não viu esse negócio. Será que ainda não? Eu disse, bom, não sei. Gente, vamos lá. Polêmica, polêmica, polêmica. Balenciaga. Ontem eu falei, vou falar de novo. Ah, e agora? A Balenciaga, que tirou as fotos e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela disse que vai exigir, vai tomar providências, vai processar. Betinha falou o quê? É. Vai processar o responsável por esse negócio todo. Aqui em cadastro, já falou que nem quer mais ouvir falar da Balenciaga. Betinha falou... E também, né, a D.K. também falou que nem quer mais ouvir falar da Balenciaga. Bom, aí a Balenciaga falou que vai processar o responsável por... Gente, como assim? Aí a gente falou, mas nós temos cara de palhaço? Não, mas somos, né? Por quê? Responsável Balenciaga é você. Porque não vem com esse negócio, não. Porque se alguém fez a campanha lá que o fotógrafo falou que não entendeu, que não sei o que, que não sabia, que não percebeu, tudo bem. Mas quem que aprova? Quem aprova, Betinha? A Balenciaga. E se não aprovou? E se passou sem aprovação? Culpa da Balenciaga. Porque, é claro, a responsabilidade é dela. Como que ela deixa sair uma campanha a nível mundial? Assim, sem aprovar, Betinha falou... Nós somos boas, né? Somos. Não somos, não, tá? Agora, pior, gente, o filho da Putin, sabe o que ele falou? Que ele aceita a mediação que o Papa, ele se propôs a mediar o conflito, né? Ele falou que ele aceita. É, Betinha, ele aceita. Mas ele não pode aceitar. Repita. Ele aceita, mas ele não pode aceitar. Betinha, como é que esse cara tá louco? Não, é que a gente é palhaço. Ele diz que ele aceita, mas não pode aceitar. Alguém pode traduzir pra mim? Em russo, em polonês, em chinês. O que que isso quer dizer? Eu aceito, mas não posso aceitar? Betinha falou... Que língua é essa? A língua de quem quer enrolar, de quem quer guerra. Aliás, os Estados Unidos diz que tá mandando mísseis de alta potência pra Ucrânica. E a mulher do Zelensky, a dona Zelensky, é Zelensky mesmo que ela chama, falou o seguinte, gente, não acredito nisso. Diz que as mulheres russas incentivam os soldados russos a violentarem as ucranianas. Betinha falou, como? Como que é isso? Sem mais nada, gente. Esse mundo tá, vou te contar. O que que falta acontecer? Nada, né? Bom, mas foi a Zelensky que falou, não fui eu. Gente, um ataque no WhatsApp, no sigilo do WhatsApp, diz que divulgou mais de 500 milhões de números. Milhões de números. 500 mil, não. Milhões de números. A Betinha falou, será que divulgaram dela pra alguém rico? Ai, o teu não divulgaram, Betinha. Se divulgaram, não foi pra rico, viu? Não serve pra nada. Então, cuidado, viu, com as mensagens que vocês não sabemos. Onde são os 500 milhões? Não sabemos, sabemos, sabemos. Bom, uma mulher, uma família, não sei quem, levou uma criança que ficou oito horas perturbando dentro de um avião. E aí alguém postou isso e ficou uma polêmica em cima. Gente, não tem polêmica. Não tem polêmica. É o seguinte, eu tenho duas crianças, eu sei o que é viajar com criança. Eu sei que a criança fica nervosa. Eu sei que a criança é isso, que a criança é aquilo, que a criança chora, a criança tem fome, a criança cansa, não sei o que. O que que eu faço? Eu procuro viajar só à noite, que é pra criança dormir. Mas, mesmo quando a Ianinha tava doente, que ela tinha muitas dores, gente, eu fazia tudo e algo mais. Porque as pessoas que estão viajando não são obrigadas a suportar o barulho da criança do outro. Podem entender, claro, porque criança, você domina até a página 2, na página 4 e 5, não mais. Mas tem certas medidas que você pode tomar, sim. Então, não vem com essa, Saia criança, o que que a gente pode fazer? Pode fazer muita coisa, sim. Eu não sei se pode fazer tudo, resolver tudo, mas pode minimizar, sim. Então, olha, a Betia falou nota zero pra quem vem com essa desculpa. Bom, triplica o número de brasileiros querendo sair de Portugal, tá? E aí teve uns malucos aí que falaram que eu fiz aquele post que eu não quero que ninguém venha pra Portugal, que eu não quero... Meus amores, por favor, por mim, eu não quero, desculpa, pegue a mala e venha. Portugal não é meu, eu nem tô mais em Portugal, que negócio é esse? Podem vir. Vocês não tão acreditando? Podem vir. Por falar em podem vir, gente, a Europa ontem fez, olha, desmantelou um super cartel de drogas. Não, Betia, não é o Medellín da vida. Mas tá ali, tá quase. Enorme, uma operação que foi da Europa, Dubai, é isso mesmo. Mas a droga parece que brota, né, gente? Quanto mais cartel desmantelado, mais aparece. Agora, gente, que bafão é esse? A mãe da Pétala, aquela moça, disse que na internet, que foi comprado remédio pro neto, né? Filho da Pétala. O saldo tava bloqueado pela justiça, que o pai que após... Ô, gente, eu não entendo essa história. Eu sei que essa moça, a Pétala, tinha 14 anos quando começou com esse Marcos aí, que é empresário da noite, que agora tá com a Lívia Andrade, né? Não sei, é história, detalhes. Mas eu queria que vocês me ajudassem a entender por que ele está negando os direitos básicos, essenciais dos filhos. Filhos, agora tô me revindo aos filhos. Por quê? Alguém pode contar? A Betia falou, conta que a gente quer entender. Reclamaram da testa da Rafa Kalimann. A Betia falou, antes reclamavam do talento. Agora da testa, o que a mulher pode fazer? Cortar a testa, gente? A Betia falou, esse povo que reclamou, se olhou no espelho e viu quão perfeitos são? Deve ter reclamado. Fala nisso, gente. O Naldo, para com esse negócio de harmonização. Para com esse negócio de ir no médico mais barato. Para com esse negócio. O Naldo foi, fez harmonização no nariz, que a Betia falou, a única coisa que a gente não precisa consertar é o nariz. O resto, a gente tem que consertar. Mas o nariz, graças a Deus, que veio de fábrica. E aí, gente, necrosou. Porque injetaram esse negócio, pegou uma veia. Gente, olha o perigo. Socorro. Bom, a Georgina, a mulher do Cristiano Ronaldo, está vestindo agora uma marca que é só milhões, milhões, milhões. E está mó polêmica, porque a roupa não é com a Georgina, mas com a roupa que ela está ganhando. A Betinha não está ganhando fazer o dela. Inclusive, se quiser dar a Betinha para pagar para a Betinha, a Betinha usa dia e noite até para dormir. Agora, vamos lá. As irmãs da doutora Deolê, uma irmã foi atacada, agredida aí, num evento, no jogo, não sei. Gente, pelo amor de Deus, violência gera violência. Parem com isso. Não é, 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 não é normal agredir a moça por qualquer motivo que seja. Tá bem? Não agridam as pessoas. Violência gera violência. Tá errado. Bom dia.